Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Boostedô Conecta. Eu, hoje, estou para agradecer todos os meus inscritos. Por que motivo? Por, primeiro, que vocês estão gostando do conteúdo. Segundo, a interação que nós estamos fazendo. Eu tento fazer um conteúdo direcionado muito, mas muito, para uma pessoa que está iniciando. E também para a pessoa que está avançada. Mas, o conteúdo básico que eu faço é para esse tipo de gente, que nunca teve contato com drone, que na minha época eu sofri muito procurando esse conteúdo e não achava. E quando eu achava, era muito superficial. Então, espero que vocês estejam gostando. Espero que compartilhem os vídeos, façam seus comentários. Mesmo que seja positivo ou negativo, sempre vai ajudar. Mas, eu estou chegando a 750. O objetivo é sempre crescer e passar esse conteúdo de qualidade. Eu não gosto aqui de falar de coisas que, às vezes, eu não tenho. Eu poderia comentar de vários drones, olha, o drone tal e vai estar... Mas, eu não gosto de fazer. Mas, eu vou começar a fazer para os senhores. Porque tem muito drone bom para iniciante e barato. Mesmo eu não tendo ele aqui na minha mão, eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo também. Vou pesquisar toda a parte do drone, positivo e negativo, e vou dar o meu parecer. Aquele drone que eu puder trazer para o canal, vai ser bom. Agora, eu conto com vocês sobre isso. Quando eu coloco um link, se vocês puderem comprar por esse link, além de me ajudar, na realidade não me ajuda, ajuda o canal, né? Porque eu vou trazer produtos para vocês. E vocês vão se informar para não comprar um gato com lebre. É mesmo isso que está acontecendo, um gato com lebre. Porque não é interessante você... Dependendo, você comprar um drone com uma câmera boa, você quer que ele voe bem. Agora, eu tenho que explicar quais são as limitações corretas desse drone. Que muita gente que está aí, já grande nesse mercado, eles não estão mais se preocupando com isso. Eles só se preocupam em vender. Não se preocupem em calibrar, em atualizar, em informar a coisa correta do drone, não. É vender. E você que compra, se ferre. E minha ideia de fazer esse canal foi para isso. Orientar, principalmente, você que é iniciante. E, às vezes, você que é experto. Mas ninguém sabe de tudo. Nem eu. Ninguém, ninguém sabe de tudo. Tá bom, gente? Eu agradeço muito meus inscritos, meus futuros inscritos. E muito obrigado que a gente está crescendo. Quando eu falo a gente, é eu e vocês. Muito obrigado a todos. Deus. Até mais.